Jager 1, domine os objetivos, assegurando Charlie. 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 O objetivo do Charlie Perdemos o bravo O objetivo do Charlie Inimigo pegando Alpha Inimigo pegando Charlie Perdemos Charlie A gente está perdendo Alpha O anti-inimigo ativo Perdemos todos os objetivos O objetivo do Charlie Objetivo Charlie assegurado Estão perdendo Charlie Estão pegando Alpha O anti-inimigo na área Inimigo pegou os objetivos Peguem eles Objetivo Alpha Carregando Carregando Vamos lá geteろう Minas de dispersão hostil ativa Inimigo 3 objetivos, afecurem a daga Afecurem a perseguição Estão pegando Alva Varante inimigo no ar Asegurando o Charlie Asegurando o Charlie Inimigo ganhando TV para ele Asegurando o Charlie Asegurando o Charlie Asegurando o Charlie Asegurando o Charlie O inimigo está com dois objetivos Asegurem eles Asegurando o objetivo Asegurando o Charlie Asegurando o Charlie Asegurem o Charlie Asegurem o Charlie Vamos dar comida! Próximo, capturando brava. Desistindo. Estamos controlando a alfa. Objetivo bravo comprometido. Estás assegurando o charge. Operación de patrón de F 통as Polilla, depres Drake, detrás de la mente. Verda, av clamarnos a discapacitar. Inimigo está controlando dois objetivos Estamos controlando o Charlie Inimigo capturando o Charlie O inimigo está capturando o Charlie Inimigo pegando o Charlie Inimigo pegando o Charlie Inimigo pegando o Charlie Peguei, estamos pegando o Charlie Pacote de ajuda inimigo a caminho Bravo assegurado Objetivo Charlie assegurado Inimigo pegando o Bravo Asegurando o objetivo alta O inimigo ativo Todos os objetivos são nossos Eles vão vir com tudo ACHO ACHO IR Inimigo Estáört É ROL Objetivo Charlie não é prometido, peguem ele de volta. Trocando de pente. Fonte saindo da A.O. Tamo perdendo o bravo. Asegurando o Objetivo Charlie. Emigo, pegando o Alpha. Charging assegurado. Emigo, pegando o Alpha. Às 6 horas. Emigo, pegou o Alpha. Pegou o Alpha. Inimigo, pegando o Charlie. Fonte inimigo na área. Objetivo, assegurem o Alpha. Asegurando o Objetivo Alpha. Tamo acabando com a gente. Tamo pegando o Charlie. Trocando de pente. Asegurando o Objetivo Bravo. Eita, o Objetivo Bravo. Portas de oficina firmadas da A.O. Missão fracassada. Volta para a base. Volta para a base. Volta para a base. O que é isso? Eu vou cobertura. Tem inimigos na A.O. Mandando granada de luz. Serviça lançada. Tomamos a liderança. Recarregando. Trocando de pente. Trocando de pente. Movimento inimigo. Trocando pente. Mandando granada de luz. Trocando pente. Novo pente. Eu vou cobertura. Trocando pente. Movimento inimigo. Recarregando. Carregando. Sinto de assalto aqui. Volte inimigo no ar. Trocando de pente. Vou pro você até o fim. Trocando de pente. Movimento inimigo. Movimento inimigo. Projeto a luz. Movimento inimigo. Atacando inimigo. Indo pra minha marcação. Fuzil de assalto aqui. Indo pra lá. Trocando a minha marcação. Indo pra lá. Inimigo avistado aqui. Indo pra minha marcação. Indo pra lá. Trocando o pente. Recarregando. Trocando pente. Movimento inimigo. Movimento inimigo. Movimento inimigo. Indo pra minha marcação. Indo pra lá. Indo pra lá. Indo pra lá. Indo pra lá. Cuidado. Cuidado. Quase metade da missão. Continua. Continua. Estão progressioned. Cozinha. Policião aqui. Tô atrás de você. Descubri. Novo pente. Coloque um pente. Cola com pente. Os inimigos atacaram os inimigos do seu cruzador. 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 Avançada! Cuidado! Alguém já passou por aqui. Avançam os inimigos! Trocando pente! Atrás de você! Mantem inimigo no ar! Ah! 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 20 inimigos! B.A.E. Inimigo a caminho. 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 O que é isso? 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 O que é isso?